Falando em carnaval, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, diz que o município vai apurar o ofício enviado por dois deputados bolsonaristas pedindo a punição na escola de samba Vai Vai. Nunes disse para o UOL que toda a representação de parlamentar é analisada e que os órgãos competentes da prefeitura vão investigar o assunto. Os deputados Capitão Augusto e Dani Alonso, do PL, enviaram um documento pedindo para que as administrações municipal e estadual não repassem nenhuma verba pública para a agremiação paulista no ano que vem. Os parlamentares criticam uma das alas do desfile desse ano da escola, da Vai Vai. Nessa ala havia pessoas fantasiadas de policiais do batalhão de choque da polícia paulistana e essas pessoas estavam representadas como demônios. A gente falou aqui ontem sobre tudo isso, a denúncia feita pelos parlamentares e agora o prefeito diz que, como toda denúncia que chega, vai ser investigada. É, ele recebe a denúncia, ele pode, né? Acho que ele deve dar um procedimento, é claro, ele não pode também fazer gipse e negar isso. Eu quero que a gente só espera que a prefeitura tenha bom senso, né? O que houve foi uma crítica totalmente plausível, né? Pode-se reclamar que a crítica foi ácida, né? Ácida é a morte de inocentes pelas mãos de policiais que operam fora da lei. A grande maioria dos policiais operam dentro da lei, a gente bem sabe isso, a gente reforça aqui. Agora, tem uma minoria que opera fora da lei, seja porque atropela a lei, né? E se acha o matador, né? Ou porque opera de forma miliciana, ou porque é corrupto. A gente tem uma série de problemas na força policial. O fato é que, sim, e ainda mais na gestão, sobre a gestão Tarcísio de Freitas, a gente tem visto o recrudescimento, o aumento da morte de pessoas, né? Em ações policiais que atropelam também qualquer ação dos serviços de inteligência. É claro que o uso da força é previsto na atividade policial. Ah, e você tá querendo que entregue flores? Não, pequeno gafanhoto de cérebro pequeno. Ninguém tá querendo que a polícia entregue flores diante de balas. A gente só quer que a polícia use a inteligência pra apurar crimes, pra entrar e encontrar criminosos procurados, pra evitar que inocentes morram, pra evitar que policiais morram, pra evitar que mate-se de forma desnecessária. A morte é o último recurso, não é o primeiro. Mas é o primeiro que a gente tem visto, principalmente em ações de vingança. O hip-hop, o rap, ele surge no Brasil e muito numa esteira de uma crítica à violência social cometida pelo Estado nos Estados Unidos, no Brasil. Os Racionais, por exemplo, aqui o Wall fez matéria sobre o Sobrevivendo ao Inferno, o álbum famoso dos Racionais, entre tantos outros arautos do rap brasileiro, eles cantam a violência policial, porque é aquilo que existe. Não é que eles estão na cabeça dele, surgiu do nada. Não, eles cantam a violência policial em comunidades pobres, que são tratados como sub-cidadãos numa sociedade que estruturou a polícia pra proteger branco rico e conter pobres na periferia, como se todos os pobres estivessem vinculados a facções criminosas. E aí, muitas vezes, como a gente já falou aqui, é policial preto matando gente preta, enquanto os brancos, que perfazem, inclusive, grandes partes dos bandidos que ficam com boa parte da riqueza no tráfico ou em outros crimes, ficam bem bons fora dali. Então, eu acho que é o seguinte, eu retomo o que a gente falou aqui ontem, Diego. Eu acho que cabe à prefeitura respirar fundo e não tomar nenhuma atitude eleitoreira, com base nisso, pra agradar a base do bolsonarismo, no que pese eu saber que as pressões nesse sentido são grandes. E, por outro lado, acho que caberia à polícia fazer uma autocrítica, de falar, olha, ao invés de punir a crítica, olhar pra dentro de si mesmo e falar, como é que eu posso melhorar? Eu posso melhorar como? Investindo em câmeras de segurança, em câmeras peitorais, nos uniformes policiais, ao invés do ataque às câmeras que têm acontecido. Eu posso melhorar na formação dos meus policiais, eu posso melhorar na remuneração dos meus policiais, eu posso melhorar na investigação dos crimes, no treinamento e tantas outras coisas, no trato com a população, ao invés de chegar chegando. Ai, mas morreram policiais. Terrível, policiais não podem morrer. Só que, pra isso, usa-se a inteligência, não usa-se a cabeça vazia e a força bruta. Verdade. E aí, Deise? Então, vamos lá. Eu concordo com o Sakamoto, eu acho que o que aconteceu no Carnaval foi uma crítica. A gente tá numa sociedade democrática, essas críticas, elas acontecem. E aí é uma questão de simbologia, né? É óbvio que a imagem que foi passada são de policiais vistos como demônios, né? Não precisa ter nenhum especialista em análise de imagem pra perceber isso. E aí, num país onde a bancada da bala tem grandes representantes nas assembleias e no Congresso Nacional, era óbvio que uma reação a isso viria, né? Então, da mesma forma que a escola se sentiu à vontade pra fazer a crítica, vai ter um revés aí, porque nós somos um país que elegeu parlamentares oriundos da bancada da bala e que se viram, ou se sentiram, desrespeitados. Aí tem vários outros pontos, assim, que eu acho que daria uma discussão de 20 horas aqui. A gente sabe que no Brasil a polícia, ela é vista com um certo descaso, um pouco de descrença. O Sakamoto pontuou muito bem, existe uma minoria corrupta como existe na maioria dos setores brasileiros, né? Não em todos, mas a gente tem a pecha da corrupção muito forte na nossa história, né? E na polícia a gente vê isso, a gente vê as milícias, a gente vê o que que acontece no Brasil, a gente vê essa população carcerária, como a gente falou com o professor agora, que uma polícia que só prende, 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 uma justiça que só prende. Eu não acompanhei muito o Carnaval, eu vi pelas redes sociais do Diego que ele acompanhou, mas eu acredito que nesse momento também uma crítica ao nosso sistema judiciário, ela é muito bem-vinda, mas as reações, elas vão acontecer. O fato é que a polícia no Brasil, ela é vista com um certo descaso, um pouco de descrença até. Aí a gente tem alguns dados para pensar, assim, a maioria das pessoas acha que a polícia só serve para matar. Eu sempre defendi que polícia, ela tem que ser, antes de tudo, preventiva. A gente não pode simplesmente reagir a tudo que acontece, uma sociedade que penaliza, uma sociedade penal, e é isso que a gente vê no Brasil. O que a gente viu com essa fuga de Mossorói? Aí já tem viúva de chefe de PCC presa com um milhão, a gente vai descobrindo outras fragilidades na nossa democracia, como o caso do Senado, agora resolver votar a urgência das saitinhas. Fato é que a gente também tem um problema na polícia, porque ela não é abastecida com o que ela precisa para fazer o seu trabalho eficientemente. Então, tem alguns estudos acadêmicos, inclusive, tem um que foi publicado em setembro do ano passado, que fala do adoecimento psíquico dos policiais no Brasil. Por quê? Porque não tem investimento, não tem investimento em inteligência, os salários são baixos, os riscos são enormes, o governo não investe. Aí, com todo respeito, vim o Flávio Dino anunciar um pacote de segurança, depois do que aconteceu na Bahia, anunciar um pacote de segurança de 900 milhões de reais e achar que está tudo bem, está errado também. A gente vê policiais sendo mortos, a gente vê a polícia matando, então, é como o professor falou aqui, um caso desses, ele merece uma visão muito mais ampla, eficiente e urgente do Estado, porque o que a gente faz aqui é exatamente o que o professor falou, a gente só reage às coisas depois de acontecendo. No caso da escola, para não estender muito, é uma crítica. A gente está numa democracia, essas críticas acontecem, agora, que isso sirva para que a bancada da bala, então, para que a bancada das armas reaja e cobre da Prefeitura, dos Estados e do Governo Federal também, medidas para que esses policiais não sigam adoecendo, não sigam morrendo e não sigam agindo sobre forte violência psicológica, porque a gente tem um problema sério no Brasil, tem, a nossa população carcerária é problemática, não dá estrutura para as pessoas saírem de lá, não dá, mas os policiais também não têm todo o apoio do Estado, como deveria ter em uma sociedade mais ou menos normal. Então, a gente tem um grande problema, eu acho que o único ponto positivo dessa crítica da escola é que a gente pode trazer esse debate à tona e que isso pode ser cobrado. Então, que a bancada da bala, em vez de só se manifestar e dizer, ah, não, meu Deus, eu estou magoado, que cobre medidas efetivas.